Inaugurou no coração da Boa Vista, em uma esquina pra lá de Charmosa, o bendito espeto que tem no comando o casal Rodrigo e Aline. E nós vamos conferir! E a visita hoje é no bendito espeto que chegou há três meses aqui no coração da Boa Vista. E eu estou ao lado da Aline e do Rodrigo, que estão aqui comandando essa casa, mudaram de vida, né? Você é personal trainer, super conhecido, a Aline trabalhava aí com roupa de academia e agora um novo momento, né? Sim, estamos nessa nova empreitada aí, apostando alto pra que seja bem sucedido, que a gente possa trazer um pouco do que a gente gosta pro público de Rio Preto, principalmente o pessoal aqui da Boa Vista. Procuramos fazer um ambiente bem descontraído, aconchegante pras famílias e pra moçada que quer curtir um happy hour também, né? Você disse tudo, né? Procurando fazer o que a gente gosta, porque a gente estava conversando antes e ele falou pra mim que ele gosta de uma carne bem feita. Quer dizer, quando a gente gosta do que faz, é gostoso, né? Quando a gente faz o que gosta, na verdade, acaba não sendo trabalho, né? É só uma curtição. Então, acho que fica, vamos falar assim, junto ao útil ao agradável. Bom, e vocês dois são gourmets, vocês gostam de comer bem, né? Então você capricha bastante no espeto pra que todo mundo chegue aqui e coma bem. Mas vocês pensaram em mais, né? Vocês pensaram até nas crianças, né? Sim, temos um espaço aqui, onde os pais podem deixar as crianças ali tranquilas, que tem uma monitora, que toma conta, faz brincadeira, pinta, pode ficar numa boa ali. A monitora fica todos os dias? Sim, todos os dias. A gente abre de terça, domingo, todas as noites e ela tá aí o tempo todo. O que me chamou bastante atenção foi o menu também, né? O menu clean, de espeto, mas que, apesar de ser um menu simples, não deixa de ter um angus, por exemplo, né? Sim, a gente tem algumas carnes... Um bife ancho. Tem algumas carnes diferentes. Temos um espetinho de angus, temos um bife ancho, um filé parmegiana também. Temos até um prato diferente, que é uma bendita picanha, que a gente chama. É um toque do chefe especial aí. Uma picanha gostosa, diferenciada. Sim, sim, com certeza. Quem comer vai gostar muito. E, além disso, você tem uma carta de cervejas pra todos os gostos, né? Desde a cerveja mais simples até uma cerveja artesanal, semi-artesanal. Sim, nós procuramos fazer uma carta de cervejas bem ampla, pra que cada tipo de cerveja combine com algumas carnes. Então, a pessoa que curte tomar uma cerveja, assim, tem um paladar mais apurado, ela sabe até harmonizar a carne com a cerveja certa. Então, pensando nisso, né? No bem-estar do cliente, que nós fizemos isso. E vocês estão abertos de que dia, que dia? De terça a domingo. Do horário? Das 18h às meia-noite. Bom, e o casal trabalhando aqui, você sabe, quando tem um casal à frente do negócio que tá tomando conta, é tudo sempre mais gostoso, tudo sempre mais cuidado, né? Ah, fica um ambiente bem familiar. Se tiver que já dar um puxão de orelha, já fica tudo por aqui mesmo. Então, fica descontraído e gostoso pra trabalhar. A gente tá aqui pra visitar a casa, falar do bendito espeto, mas eu vou lembrar, porque muita gente deve conhecer, que além de ser personal, você foi nadador com direito a muitos prêmios e medalhas, né, Rodrigo? Sim, sim. Encerrei minha carreira em 2015, onde o último campeonato que eu nadei foi o campeonato mundial, que foi lá na Rússia, em Kazan. Tive uma participação bem legal. Nadei cinco provas lá e consegui ganhar quatro medalhas. Sensacional. Quer dizer, é um dono de bar fitness. Isso, isso. Muita gente ainda fala assim, nossa, tá um pouco contraditório e tal, mas, inclusive... Equilíbrio, equilíbrio. Isso. Inclusive, a gente tem alguns pratos fitness aqui, a gente tem peixe no cardápio, tem espetos vegetarianos. Pra galera que também não gosta de comer carne, pode chegar aqui que vai ser muito bem atendido e muito bem servido. Bom, pra quem gosta também de comer os dois juntos, né, porque shiitake, shimèche, com a carne também é maravilhoso. Sim, é uma combinação bem gostosa. E quando eu comecei a matéria, eu comecei falando no coração da Boa Vista. Tem aqui uma escola super famosa, que eu esqueci o nome. Monsenhor Gonçalves. Monsenhor Gonçalves, tá bem na esquina aqui, bem no coração da Boa Vista, então? Sim, estamos na rua Silva Jardim, número 2322. Tem Facebook, tem Instagram, super ativo, é só chegar lá, pesquisar. Tem promoção, gente, né? Essa semana nós estamos com a promoção de quem tirar uma foto de um prato aqui da casa. Marcar a hashtag, eu curto o Bendito, vai ganhar 15% de desconto na conta. Eu adorei. Ah, tá. Só divulgar a foto, então. Então, gente, vem pra cá, né? Vem pro Bendito. 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 Vem pro Bendito.